Como eu troquei de celular recentemente, pra quem não acompanha aqui o canal, ó, coloquei uma capinha nova, comprei um celular novo, um pouco F5 Antes eu gravava com um Xiaomi Redmi 10 Pro Como a memória não tava sendo suficiente pra mim, eu tive que comprar isso aqui Isso aqui tem 256GB e o outro tem 128GB É... Nem lembro como é que eu tava falando, ó, falando do celular, mas antes disso tinha alguma outra informação Conexa a essa, não tô lembrado O áudio no microfone É... não lembro Enfim Nem lembro mais, eu tô com a minha memória Ah sim, lembrei, sobre o horário lá da revisão na concessionária, né? Porque eu troquei de celular recentemente Aí a mensagem lá da... tá voando, é pedra aqui, ó Eu agendei pelo WhatsApp Nossa, tô com muita pedra, tem que passar esse caminhão Deixa ali na frente aí, depois eu... Muita pedra ali, ó Então... é... como eu troquei de celular e a mensagem ficou lá no WhatsApp, onde eu agendei, né, com a moça Aí eu tava na dúvida se era 9 e meio, era 10 e meio, eu perguntei de novo, desde ontem e não responderam mais Mas eu peguei... tô indo lá 10 e meio mesmo, quero nem saber Qualquer coisa eu tenho uma mensagem lá pra questionar, né? Não, perguntei, você não me respondeu... não posso fazer nada Não, perguntei... não posso fazer nada